Pode entrar, pode entrar a brincadeira nova. Lidy, é a brincadeira do Tato, certo? Tem toda uma produção. É a brincadeira do Tato. Tem toda uma produção. Essa TVzinha fica virada pra lá, viu, produção? Eu acabei de dizer isso antes de entrar no ar. Se eu virar, eu me senti com aquelas meninas do Fantasia. É, é assim, gente. Fantasia no ar, né? É, vai, roda Fantasia no ar. Tem a musiquinha aí, André, do Fantasia no ar, pra Magali. Olha essa assistente de palco. Vamos brincar, vem pra cá, vem pra cá, Paulo. Vem pra cá, Vinícius. A Magali vai me ajudar. Pega o microfone ali pra conversar com os meninos. Maga vai ajudar, ó, gente, a prova do Tato, tá bom? Corre o risco de ter um bichinho vivo aqui. Vocês têm medo de alguma coisa? Tem, Vini? Mas eu tenho. Tem, de quê? Eu não tenho tanta coisa. Ih, é? Sério? Um homem desse tamanho? Eu usei pra você ver. Eu tenho medo da ausência. Você tem um B-dia, B-dia. Eu esqueci de dar um bom dia à minha namorada hoje. Isso. O bicho pegou. Entendeu? Tá brava em casa. Você que tá com sua namorada, nunca esqueça de dar um bom dia à ela, tá bom? Senão, eu acho que é o que tá acontecendo. É, é. Começa uma DR. Daqui a pouco eu não vou mandar cheiro. Não, não foi. Eita, olha, isso eu vou até entrar. Cadê eu? Não deu bom dia à namorada. Ela pegou. E deu bom dia à outra. Eita! Mulher, tu tá piorando, né? Minhas filhas são dessas que eu digo mesmo. Aqui, ó. Cuidado, cuidado. Mas ela viu. Eu acho que rolou ciúme aí. Acabou, acabou. Tu não acha não, Paulo, que foi um ciúmezinho pra você trocar pra eles. Tu viu. Acabou. Se não deu em casa, deu bom dia aqui. Pode dizer o nome da namorada? Lógico, Brenda. Brenda Ribeiro, pessoal de Alagoa Grande. Brenda, beijo pra você. Ele não esqueceu, não. Foi porque a gente tumultuou a vida dele hoje de manhã. Foi pra sim. Vamos embora? Ó, vamos brincar. Brincadeira do Tato. Vamos ver quem começa. Não precisa vendar não, gente. Não precisa vendar os olhos, não. Tá escondidinho ali, viu? Tá ímpar. Ímpar de novo. Quem começa é o Vinícius. Vamos lá, Vinícius. Coloca a mãozinha aí. Não pode olhar. Mas não tem bicho, não. Vira pro outro lado. Tem qualquer coisa aí. Não, é aqui. Você pode ficar. É, vai. Vira de frente pra lá, Vini. De frente pra câmera. Vini, dá uma voltinha, Vini. Assim. Coloca a mãozinha aí, Vinícius. Vem pra cá, Paulo. Vamos tirar onda com ele aqui. Vamos ver se ele é medroso ou não. Se tiver uma brimba aqui dentro. Bem ao fim. Se tiver uma bíbra. Tu sabe o que é bíbra? É uma víbora. É, brimba. Um minuto. Tempo na tela, um minuto e meio. E, valendo é? Não pode tirar a mão não, hein? Se alguém segurar a mão dele aqui, desse rapaz, desse tamanho. Deixa de brincadeira. Vai. Eu tô ficando curioso. Isso aqui é um fone. Acertou. É um fone? É. Um fone. É um fone? Próximo. Próximo. Vai. Acertou. Rapaz, tá muito fácil pra audição. Como é? Vamos ter todos, né? Tem que mostrar o que é, hein, Magali. Tem que mostrar. Quando ele acertar o errado. Olha o fone. A câmera é pra você ali, Magali. É onde, meu amor? Eu sou de Bahia. Ei, vocês estão chutando o que é. Não pode, hein? Tá não, tá não. Magali, não coloque aquela cobra pra ele pegar agora, não, tá? Eu tenho cabeça baixa, olha aqui pra vocês. Isso aqui. Rapaz, isso aqui é uma espécie de cartão. Agora eu só não sei exatamente que tipo de cartão. E aí? Bilhete onde? Não, não. Ah. Quando acertar, a câmera vai mostrar. Pentezinho, isso é um pentezinho. Um pentezinho. Rapaz, é velho, viu? Achei que você não ia saber o que era, não. Só aqui, ó. Só falta mais um. O tempo tá na tela, ó. 20 segundos, 27. Oxê, eu tava com isso essa semana aqui na mudança lá de casa. Isso é a chave de fenda. Rapaz. Boa. Boa, boa. Acertou tudo. Agora é a tua vez, Apolo. Foi tão boazinha, ela botou nem um bichinho pra você que você disse que era medroso. Tá medroso, Apolo? Não. Pode vir qualquer coisa ali, né? Tem que estar holando. Apolo não sabia o que era uma bíblia, não, viu? Tempo na tela, um minuto e meio. Vai lá, Apolo. O que será? Olha a cara do Apolo, gente. Isso é uma barba. Isso é o quê, menino? Filma aqui atrás. Filma aqui atrás. Filma aqui atrás. Segura o tempo. Eu fiz assim, ó. Ele disse que é o quê? Uma barba. Parou a brincadeira. Magali, você não fez o pulso. Parou a brincadeira, viu? Magali, você tá de barba, Magali. Vamos continuar. Vai que o meu tempo já tá passando, né? Vamos, Apolo. Vai lá. Acertou, ué. Já acertou. Ah, isso é um grampiador. Acertou. Vai lá, o tempo tá na grande. Tu vai pregar meu dedo. Vamos mostrar aqui. Vamos ver o que é, né? Aqui, ó, gente. Grampiador. Tem que esperar pra quem tá em casa confirmar, viu, Magali? Vamos lá, próxima. Próxima. Vamos ver se ele vai acertar, né? Uma pilha. Acertou. Ah, tá fácil demais isso, viu, produção? Da próxima vez, trazer uma cobra, uma bíblia. Uma bíblia. Eu tô com medo de um pregador de roupa. Acertou. A produção tá tão boazinha com essa prova hoje. Próximo. Eu vou botar um bicho aqui meu. Daqui a pouco. Vai, Maga, capricho. Apito. Acertou, gente. Já acertou tudo. Terminou? Então ele acertou em menos tempo do que a Vinícius, não é isso? Então a conta é do Apolo. A cara de decepção do Vinícius Mendes. Olha a cara do rapaz. Tá silenciou. Eu gostei muito dessa brincadeira. Inclusive da bárbada Magali. Foi. Foi terrível. Foi terrível. Eu achei que ele ia dizer um queixo afiladíssimo. Uma pele fedosa. Uma pele de pêssego. Uma barba. Deixa eu... Não, agora eu vou ter... Peraí. Não, linda. Vamos fazer seu problema. Eu não fiz um bolso também, não. Tô com um migode. Vamos de música com o Apolo? Bora? Bora? Não, agora eu vou ter... Não, agora eu vou ter... Não, agora eu vou ter...